A Baixa de Coimbra para mim é família, foi na Baixa que passei dos melhores momentos da minha vida, com pessoas que me dizem muito e que me formaram quanto pessoa. O que é que eu posso dizer da Baixa? Muita coisa. Estou aqui em Coimbra há 23 anos, adoro a Baixa, como é óbvio, sempre que posso faço as minhas caminhadas e venho ao comércio local. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas, conforme a hora, o local e o dia onde posso estar a ver esta gravação. Este testemunho na Baixa dado aqui na Loja Zero, no Largo do Passo do Conde, na Rua Adelino Veiga, com esta excelente iniciativa da Bienal, das forças vivas que hoje quiseram reunir-se para recuperar as memórias, mas sobretudo para vivenciar um futuro que nós queremos construir de novo para baixo. Esta rua é uma rua que me leva à minha adolescência. A Baixa de Coimbra é um repositório de memórias, de boas recordações. Isso é a Baixa, está vendo? Está dando problema. Isso é a Baixa, assim, essa barulhada, essa barulheira barulhada do comércio. Isso é muito ativo, isso é isso que eu estava falando, esse crush aqui. Então, muito boas tardes, eu sou o Eduardo, nascido, criado e vivido na Baixa. A minha família tinha e tem a pensão mais antiga da cidade e aqui ao meu lado também era da família, a pensão cardosa, aqui neste espaço do Passo do Conde. O que eu desejava era, como educadora de infância e professora do primeiro ciclo e observadora, que houvessem mais coisas para as crianças. Meu nome é Robert Wagner, sou empresário aqui da cidade de Coimbra, eu sou proprietário do Impório do Tuca e é com grande satisfação que eu vejo um projeto desse envolvendo muita gente aqui na Baixa. Talvez a minha primeira memória da Baixa seja uma, ou talvez a memória mais marcante e das mais antigas, seja uma procissão da Reunha Santa, onde pela primeira vez vi pessoas a arrastarem-se, mulheres, a arrastarem-se pelo chão. Mas é realmente muito forte o sentimento de ver as ruas cheias de gente e com aquela ambiência de uma precisão, com aquela carga emocional das pessoas que acreditam. Para quem trabalhou em 1960 e 70 na Baixa, nessa época, com o movimento que havia, comparado com a dois, meu Deus, é o dia comparado à noite, para piorem. Para falar de memória da Baixa, ainda não é tempo, sou imigrante, mas da vivência que eu tenho tido dos últimos nove meses, eu prevejo, antecipo que lá na frente eu vou olhar e vou dizer que a Baixa me fez dialogar com a minha subjetividade, com a minha identidade de brasileira. Eu estou a viver em Coimbra há quatro anos e acho Coimbra lindíssima, não é? Simplesmente, Coimbra está triste, é uma cidade triste, já esteve mais triste, mas é uma cidade que necessita de juventude na rua, há muita pouca gente na rua, esta Baixa que nós vivemos é uma Baixa triste, degradada, com muitas lojas fechadas, quando já teve uma história que parece que ninguém quase conseguia andar aqui, tal, era um movimento, era um movimento enorme. Eu vivi aqui desde 1993 e trabalhei aqui, naquela época, foi realmente diferente de agora. Todas as mulheres caminam no negro ou no branco ou no branco ou no branco, mulheres de 40+, como eu estava naquela época, então, naquela época, foi muito mais antigo do que agora. Coimbra foi uma descoberta, assim, muito boa, muito boa mesmo. Ela, como é que eu diria, eu me senti assim desbravando. Minha relação com Coimbra é antiga, neste cá, portanto, nasci em Coimbra, vivi a maior parte da minha vida em Coimbra, fui presidente da Câmara de Coimbra, fui outras coisas aqui, mas pronto, tenho uma ligação umbilical. Eu chamo Ana Parada da Costa, tenho 65 anos e nasci em Coimbra. Nasci em Coimbra numa artéria que à altura se chamava Estrada da Beira, que era já um bocadinho longe, que hoje é a Avenida do Brasil, Estrada da Beira, porque é para a Beira, enfim. Aos 4 anos vim para a Baixa. Eu tenho uma relação muito especial com este território onde estamos, porque eu praticamente cresci aqui. O meu pai trabalhava aqui, onde hoje é o Centro Estado Contemporâneo, e eu lembro-me muito menino vir todos os dias para aqui, ter com o meu pai à espera de fazer horas para ir buscar a minha mãe e irmos para casa. Então, é um lugar que me diz muito, é o lugar onde eu cresci, basicamente. Embora não morasse de facto aqui, imediatamente aqui. E as memórias que eu tenho são memórias de um lugar que fervilhava de vida, fervilhava de gente, fervilhava de comércio, e isso gradualmente foi desaparecendo. As cidades são uma construção coletiva e as pessoas vinham muito para aqui, porque era aqui que se processava a sua vida, de uma maneira mais ou menos que não questionavam. E depois, de facto, do ponto de vista do comércio, há hoje muitas alternativas, de emergentes comerciais e tudo isso, e tudo isso contribuiu para a falência destes lugares. Ao final da rua, onde é a Estação Doce, era a Pastelinha Império, que tinha vários estabelecimentos aqui na Baixa da Cidade. Havia um senhor que era sócio, que os comerciantes passados aqui por esta rua o conheceram bem, que era o senhor Joaquim, que tinha uma frase muito engraçada, que dizia, nesta rua, nesta rua, qualquer estabelecimento que abra, nem que venda mele, ok? Nem que venda mele, as pessoas compram. As pessoas eram tantas que o negócio existia, portanto, era isso a opinião das pessoas, era precisar abrir uma porta e, portanto, o negócio existia. Logo de manhã, bom dia, logo de manhã, bom dia, logo de manhã, bom dia. Um dia quer mudar tudo, no outro eu morro de rir. Um dia eu acho a saída, no outro eu não sei de ir. Um dia eu escapo um pouco, no outro nem sei se eu vou me livrar. Só sei que eu acordo e gosto da vida, os dias não são nunca iguais. Logo de manhã, bom dia. 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 Perguntaram pra mim qual é a minha relação com Coimbra, assim. O que eu acho? Eu acho que a canção diz tudo. É uma relação de bem, de sol, dia de sol. Mesmo nos dias de chuva, há essa alegria que é contagiante. Há um acolhimento que é uma cidade aberta, né? Por conta da universidade, por conta do fluxo de turismo, por conta da sua posição junto a mais perto do litoral também. Então, é uma cidade que diz pra você sempre bom dia. Eu aqui, pela primeira vez, tive a experiência do que era ser comerciante. Mas comerciante com muita pujança, porque o meu, na altura, que era o meu futuro sogro, era aqui o grande rei dos brinquedos. Por isso, nós vinhamos aqui no Natal e nós vinhamos imensos, éramos pais 50 ou 60 pessoas e atendíamos milhares de pessoas. Era uma loja fortíssima. Era uma loja que vendia brinquedos para a região centro toda. Por isso, o meu sogro era o rei dos brinquedos. E era engraçadíssimo se pertencer a uma família cujo senhor era o rei dos brinquedos. Por isso, era uma rua em que se furava com alguma dificuldade. E no Natal era impossível, era impossível ouvir esta rua. E foi uma rua que até aos anos 90 teve imensa força. Pronto, começaram a vir os grandes centros comerciais. Na altura, esta loja românica ainda se aguentou bastante tempo. Mas pronto, entretanto, no século XXI perdeu muita força e acabou por esta rua perder, no fundo, a sua pujança. É preciso reinventar o conceito da baixa, o conceito deste emaranhado de ruas que compõe este centro histórico e a baixa que tanto nos orgulhou no passado, que fervia de vida com o comércio tradicional. É por isso, e muito importante, apostar no European Bauhaus para discutirmos uma nova cidade, uma nova baixa de Coimbra. É muito importante dar condições ao comércio tradicional para regressar em força a estas ruas. É muito importante também fazer com que outras classes sociais possam encontrar aqui uma oportunidade para desenvolver as suas habilidades e os seus negócios. Por isso, a comunidade intermunicipal que eu aqui represento está profundamente empenhada neste projeto e vamos então à obra com estas entidades todas que se reuniram de forma informal para construir um novo conceito da baixa de Coimbra e de Coimbra também. Eu já vi a baixa muito mais movimentada em tempos. Há 20 anos, 23, quando cheguei com a loira em Coimbra, a baixa tinha muito mais movimento, realmente. Mas estou contente de haver agora a ficar mais viva outra vez. Eu sinto falta aqui na baixa, neste momento, como mãe e como tia, digamos, de vários miúdos, não é? Filhos dos meus amigos. Sinto falta de equipamentos infantis. Mais, não diria tanto um parquinho infantil, mas algumas coisas espalhadas que as crianças podiam fazer não só saem na altura das festas que fazem ou das datas comemorativas. Devia ser uma coisa que uma pessoa pudesse sair de casa em vez de enfiar-se num centro comercial e vinha para aqui com os meninos e brincava enquanto bebia um café ou estava tranquilo. O que eu acho é que nós temos que criar condições para que as pessoas aqui voltem, mas há nisto uma dupla responsabilidade. É, de facto, fundamental que as pessoas tenham a consciência da cidade como lugar coletivo. Portanto, nós temos, cada um de nós tem a responsabilidade de vir para a baixa, comprar na baixa, mas ao mesmo tempo isto cria também uma responsabilidade para os comerciantes. Às vezes tendemos a pôr tudo do lado dos comerciantes, que as lojas não têm produtos atraentes, enfim. Embora eu ache que isto é um ciclo de responsabilidade social coletiva. E o que é preciso é recuperar esse ciclo de responsabilidade social. E isto que estamos a fazer hoje tem exatamente que ver com isso, não é? O que é que eu posso fazer para que a baixa volta a ser um lugar de encontro entre as pessoas? O que é que nós podemos fazer individualmente e o que é que nós podemos fazer com o Bienal de Coimbra para que a baixa volta a ser um lugar de encontro? E esse é um primeiro passo. Estas iniciativas são excelentes, entendo eu. A juventude que está envolvida ainda mais, porque a cidade bem precisa. Assim, o apoio de quem manda na autarquia vos dê ajuda. Quanto mais, eu entendo que há que desenvolver a baixinha, a baixa toda, aliás. Não só a rua Lino Veiga, como toda a envolvente, a Rua da Louça, onde eu iniciei a minha atividade, nos anos 70, nos anos 65, melhor dizendo, desculpa erratificar, em 70 foi quando eu saí daqui. E a Rua da Sofia e todas as outras aqui envolventes. Eu acho que a ideia é excelente, é excelente, assim os apoios vos ajudem, porque sozinhos não conseguem fazer nada. Ah, e outra coisa, que as mentalidades de quem manda e de quem está à frente dos destinos da autarquia se modifique para melhor do que era antigamente. Este é o meu testemunho apanhado e extraído. as memórias que tenho da rua Lino Veiga são, de facto, aquelas que basicamente todos têm, de uma das ruas mais movimentadas da cidade. Mas eu referendo-me, normalmente, pouco ao passado e procuro sempre soluções para o futuro. Baixa, Coimbra tem um problema, Coimbra tem um problema e tudo isso está interligado. Foi a perda de população por falta de investimento durante muitos anos, é passado apenas para fazer este corte transversal da realidade, Coimbra precisa de voltar a crescer. E a Baixa, como o seu núcleo histórico central, um dos seus dois núcleos históricos, paralelamente com a Alta, é, de facto, uma zona que tem um potencial incrível. E tem um potencial incrível porque tem aqui a história e a cultura da cidade não estudantil, dos Futricas, da zona a extramuros, onde os comerciantes se juntavam e faziam, naturalmente, o seu comércio, faziam as suas vidas e por onde passavam quase todos aqueles que entravam na cidade de Muralhada e na Alta de Coimbra. Você conhece uma cidade pelas feiras. Você vai, pode numa cidade qualquer, vai num museu, mas vai, vai às pastelarias, às padarias, vai à feira, tem uma feira? Vai à feira, vai conversar com com as tecedeiras aqui, vai conversar com essas pessoas. Essas pessoas fazem a cidade, assim é isso, a cidade faz com as pessoas que passam. Eu vou começar, se calhar, quando era mesmo pequenina. Foram momentos que eu vou mandar a correr atrás das pombas na Praça do Comércio, fazer compras em alguns espaços, sobretudo mercearias, com as minhas avós, ir à retrosaria, comprar material para a minha avó que era, costurava, até mais tarde, depois já na altura da adolescência, comprar os meus primeiros cadernos para escrever, sempre gostei muito de escrever, sou jornalista hoje em dia e por isso, digamos, diria que foi decisivo para mim essa compra desses cadernos. Lembro perfeitamente que eu era já muito exigente com o meu pai, tinha de ser de papel reciclado, certos materiais, e lembro perfeitamente que havia uma loja que eu gostava muito aqui na Baixa, onde quando vinha à Coimbra, já não vivia cá, os pais já estavam separados, mas quando vinha à Coimbra, aqueles fins de semana, uma das voltinhas que dávamos era para ir comprar esses cadernos, também lojas de música, comprar os meus primeiros discos, até um pouco mais tarde, isto sempre avançando, toda a história da minha vida, o meu pai fazer questão de me apresentar às Tascas de Coimbra, daqui da Baixa, de Coimbra, que eu acho que é um património que não existe em mais nenhuma parte do mundo, é completamente identitário, aliás, Tascas, Tabernas, uma tradição que é muito, muito daqui, beber umas cervejas, provar uns tintos, comer moelas, toda essa vivência, esse convívio muito futrica, como também se costuma dizer por aqui, mas em que se misturavam também as doutoras, por acaso, meu pai era médico e portanto havia umas filhas de futricas e então havia este cruzamento de universos, isso é uma riqueza que eu acho que é inesgotável e que é, para mim, deixa-me, comove-me, eu posso mesmo dizer que são momentos que eu relembro muitas vezes, sobretudo desde que perdi o meu pai e portanto isso para mim é muito, muito precioso. de resto, transporto isso para a minha própria família e hoje em dia tenho filhos, nomeadamente um filho já com 5 anos que eu faço questão de trazer à Baixa e agora a minha filha também com 10 meses a passear, a conhecer precisamente, ainda não levo às tascas, mas a conhecer precisamente estes pequenos rituais, como andar atrás das pombinhas, como visitar as feirinhas e os mercados que ainda existem. A Baixa tem uma história em que cada pedra tem um significado e quando se faz alguma pequena escavação encontra-se a história passada de Coimbra e nós queremos, por isso, damos um grande estímulo a que em qualquer obra que se faça na Baixa se recorra a um estudo arqueológico aprofundado porque são as nossas memórias que estão a ser descobertas e que nós queremos libertar, mostrar, para em cima delas construirmos a nossa narrativa, a nossa história futura, a nossa Baixa, a nossa Coimbra, a nossa região. Estão debaixo de nós mais de 2 mil anos de história. Temos aqui na Baixa uma parte importantíssima da história da cidade, estamos aqui ao lado do Hospital Real do século XVI. São, de facto, se nós quisermos olhar para os edifícios e saber aquilo que já foram, descobrimos também a história do nosso país, porque é aqui na Baixa, também, que está a primeira capital do país, Coimbra, como primeira capital durante mais de um século, onde temos os nossos dois primeiros reis, tem, de facto, uma narrativa a construir que nenhuma outra cidade consegue igualar. quando você quer, você pode começar. Ok, ok. Eu também me perguntou sobre ideias para o futuro, para Coimbra. Eu tenho algumas, sim. Uma das coisas é, pelo menos, uma noite, uma semana, a semana, para as empresas abençadas, como Noite Branca, mas então, toda semana, deve ser também public transport para as pessoas que trabalham nas empresas. Se você faz isso um hábito, as pessoas vão vir à cidade, eu acho. Então, não só de tempo para tempo, mas realmente toda semana. Em começo, vai ser Fraca, mas vai ser melhor. Especialmente, agora, depois da Covid, eu acho que muitas pessoas descobriam o noção, o Baixa, porque eles não foram permitidos nos centros de compra. Então, isso é uma boa coisa. Depois da quarentena foi parada, eu vi muitas pessoas mais no downtown. Então, isso é um bom signo. Agora, claro, há muitos turistas, mas no começo foram pessoas daqui. Pediram-me, em função deste papel, para deixar uma primeira ideia como eu corra para a Baixa e que é muito simples. A Baixa de Coimbra começou a definar no momento em que o hospital da Universidade mudou da Universidade para as atuais instalações do grupo. E porquê? Porque quem vinha ao hospital, obrigatoriamente, tinha de passar na rua Adelino, Belga, onde a Ferreira Borges, Arquidão Medina, Cé Nova, Cé Velha, até ao hospital. E no regresso, o mesmo caminho, em que faziam as suas compras na Baixa de Coimbra. Mais tarde, aparece-me outra ação, que acaba por ser mais uma machadada, que foi o simples facto da abertura desta da Estação Nova, não pela entrada principal, mas pela outra, para ter melhor acesso aos transportes públicos. E nesse momento, a rua Adelino Veiga perdeu metade do valor enquanto a partida a rua ao lado valorizou também. A grande verdade é que sempre que se faz e sempre que se pede alguma ação ou colaboração dos comerciantes da Baixa batem sempre com um problema geral, que é a questão dos transportes públicos. Infelizmente, hoje em dia, muitas lojas começaram a fechar antes das sete, porque a partir das seis e meia, sete horas, não há transportes de sumo-tuc para algumas zonas periféricas de Coimbra e obriga quer os funcionários, quer as entidades patronais desses estabelecimentos a terem de encerrar mais cedo. Sempre que se pede para se colaborar nas chamadas noites brancas tendo estabelecimentos a funcionar até mais tarde, tal é impossível, porque também não há transportes públicos a partir das sete e meia na cidade de Coimbra. Foi uma opção estar aqui, depois de ter conhecido ponta a ponta o país e chegamos à conclusão que, pô, Coimbra, para os filhos principalmente, vai trazer tranquilidade a questão de saúde excelente, a questão de educação excelente, principalmente para os miúdos. E esse foi o drive, vamos dizer assim, usando a palavra moderna, que nos levou a Coimbra. E estando aqui começamos a conhecer as pessoas e foram descobertas em cima e descobertas, uma após a outra. Pessoas que nos acolheram, que nos receberam, a cidade que nos abraçou. Então, assim, abaixa a questão histórica, você está pisando no solo que, mais, sei lá, pelo menos consta, mil, mil, sei lá, 800, mil anos, as pessoas já desbravaram e as tradições. Então, eu comecei a perceber que, sendo brasileiro, a gente fala uma língua parecida. Nós, brasileiros, os portugueses, os costumes bem diferentes. Mas, nada que impeça uma interação. Hoje, eu me sinto bem mais português. Adoro vinho, bacalhau, enfim. E, mais ainda, uma comida que eu comi recentemente, falando um pouco da culinária, é uma cabra que se cozinha durante horas, chafanas. Excelente comida. aqui, o Manuel dos Ossos. Enfim, andar pelo Mandego. O meu pai trabalhava na Baixa e, além disso, os meus avós viviam na Baixa. Já o meu bisavô era da Baixa, da Rua Direita. Portanto, eu conheço a Baixa, enfim, do acumulado das gerações de Coimbra. O meu pai trabalha na Baixa, ainda hoje, tem 90 anos, trabalha na Baixa e eu vivi na Baixa até aos meus 28 anos. De alguma maneira, Baixa já vos vou explicar um bocadinho o que é que era. Então, vi aos 4 anos. Pronto. Aos 6 anos, vim para a escola de São Bartolomeu, que é quase ao fundo da Rua Adelinho Veiga, mais ou menos. Enfim, não é muito preciso, mas... E eu morava na Rua Vos Conta Luz, que é um bocadinho quase no fim, num outro extremo da Rua Adelinho Veiga, de alguma maneira, para ser simplista. E, portanto, esta era uma rua em que eu fazia muito. Portanto, eu conheço muito bem a Baixa, porque em Miúda, tendo eu nascido em 57, estão a ver que nós andávamos pela Baixa livremente, brincavamos na Baixa livremente. Na Baixa e naquilo que era na altura ainda Baixa, mas era a Rua Corpo de Deus, descobri há pouco tempo, numa fantástica disposição sobre os judeus em Coimbra, no Pátio da Invisão, que vivi no centro da judiaria de Coimbra. Não sabia, a ignorância é minha. E, portanto, isto era o nosso espaço, o nosso reino. A Baixa era, obviamente, cheia de comércio, cheia de gente, cheia de moradores. As minhas colegas e eu morava-me todas aqui na Baixa. Isto era um sítio com muita gente, com muito comércio, era o centro da cidade. É uma coisa que, devagarinho, me custa de ver, e isso já tem vários anos, a nossa Baixa, esta zona manobra da nossa cidade a decair aos bocadinhos. E acho que é muito importante que na tentativa, ou no processo de reabilitação destes espaços e de voltar a devolvê-los à cidade, que isto não seja apenas uma questão de entidades públicas, mas que seja também uma questão onde toda a sociedade civil se envolve. E, portanto, daí que gosto de sinalizar o que está aqui a acontecer, também passando por cá e, com isso, ajudando a que as coisas ganhem ímpeto. Isto, estas coisas, enfim, estes processos são processos que têm que, de vez em quando, ganhar a velocidade. E, portanto, tudo aqui, é isso que eu estou aqui. Aliás, estamos todos. Eu tenho a certeza que é assim, todos os que em Coimbra faziam compras nos bazares, para mim, não se chamava Rua Adelino Veiga, para os miúdos de Coimbra, isto era a Rua dos Bazares, que era onde se vendiam brinquedos. E, como é óbvio, os sítios onde se vendiam brinquedos são sítios muito populares entre os miúdos. E eu lembro dos vários bazares que havia por aqui fora e de ficar, normalmente, na montra, olhar para o que lá estava dentro, porque, enfim, os brinquedos eram coisas caras. Mas ainda antes havia três bazares aqui. Sei lá, lembro-me de um que vendia aqui comboios elétricos. Eu nunca tive nenhum comboio elétrico, mas gostava imenso. Era uma coisa que, porque era caro na altura, hoje em dia, qualquer miúdo tem comboios elétricos, na altura não era assim. E eu estou aqui na Baixa também. Eu estive no programa do Saco da Baixa com a Catarina Pires, fazendo um projeto, uma oficina de escrita criativa e têxtil com as meninas, as meninas todas que têm mais de 60 anos. e o interessante é que o Saco da Baixa está como uma loja aqui, assim, e é o que acontece, assim, como o Jorge agora entrou. Estava dizendo que o Saco da Baixa, eu estive no Saco da Baixa, naquela música, fazendo o projeto de escrita. E o que acontece que durante o projeto, que eu estou lá, a gente está escrevendo, está falando poesia, está lendo, está se ouvindo, e durante o projeto passam as pessoas e entram. E aí, isso fica vivo, qualquer coisa fica viva. Não é estanque, é. Então, essa é a coisa da feira, não importa, importa esse, não importa o plano duro que você fez. Você tem o seu plano e você tem que entregar o seu plano ao fluxo. Entregar o plano às pessoas que passam, entregar o plano às palavras, às interrupções, é como se, você está no fluxo e passa aquele tronco na coisa e aí a água vai seguindo aquele fluxo. E outra coisa, o que eu acredito, é que mais jovens vivem no centro, mais jovens, 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 trabalhadores que começam a nossa vida, nós devemos investir nesta geração. Mas outra coisa é, e acho que não é pensado, mas é minha experiência como vendedor aqui, é que há no último ano, muitos americanos, canadenses, australianos querem viver aqui, e isso é a geração de 50 mais. Eles são retirados, eles têm um bom dinheiro, eles têm um bom dinheiro, eles querem comprar um confortável em casa na cidade, mas não há, e isso é um mal, eles querem viver em casa, eles gostam da cidade, eles gostam da atmosfera, eles gostam da arquitetura, mas não há não há apartamentos, 2-bedroom apartments, com a temperatura central, confortável em um centro histórico, aqui, no downtown ou na Alta. Então, onde eles vão? Eles vão para Miranda de Corvo, eles vão para Luzá, eu tenho muitos, muitos exemplos. Ok, então, é um prazer estar aqui nesta rua Adelino Veiga, faz parte da baixa da nossa cidade, era uma rua com uma atividade fantástica, como tantas as outras ruas que fazem parte desta nosso centro histórico baixinha. Eram ruas onde as pessoas se atropelavam para andar, eu tinha um estabelecimento aqui mesmo ao lado, que é a residencial moderna, onde estive há 30 anos atrás, durante cerca 10 anos, pois nessa altura, aqui nesta rua, e quando digo esta rua e todas as ruas da Baixa, havia uma posição constante entre cerca das 8, 8 e meia da manhã e as 8, 8 e meia da noite. Era muita gente, era um canal prioritário, as pessoas circulavam nesta rua porque havia muito comércio, portanto, e as pessoas aproveitavam para fazer as suas compras. também este canal levava as pessoas do comboio à universidade, universidade afirma aos alunos estudantes e à universidade hospital, portanto, passando pela Adelino Veiga, subindo as escadas da Praça Velha, Arco da Almudina, toda esta zona, portanto, Quebra-Costas, Sé Velha, todo este trafo, toda esta zona era um sítio de passagem muito forte. Entretanto, as coisas foram mudando e muito. Também aqui na Adelino Veiga, o que acontecia em outras ruas da cidade, mas especialmente aqui na Adelino Veiga, pouca gente se recordar disso, portanto, eu estou há, já agora havia até começado por aí há 50 anos na cidade. Adelino Veiga tinha dois sentidos de trânsito. Mas como dois sentidos de trânsito, onde é que as pessoas se cruzavam? As pessoas entendiam-se. Quando vinha um carro de trânsito, dois sentidos de trânsito, mas com pouco trânsito. Quando vinha um carro de frente, sentido contrário, um recuava um bocadinho, outro recuava, andava para a frente e arranjava um espaço em frente aqui à Regencial Moderna, à Britânica, à Regencial Domes ou aqui neste largo onde estávamos, para se cruzarem. Mas tinha dois sentidos de trânsito, a Praça Velha, o que eu não defendo, mas nessa altura estaria muito bem, era estacionamento, estava cheia de carros de ponta a ponta e daí os dois sentidos de trânsito aqui nesta rua. Entretanto as coisas foram saltando e muito bem, portanto o trânsito está aqui mesmo a mais, não devia sequer haver carros estacionados nesta rua como há todos os dias, devia efetivamente servir dentro da hora normal para carga e descarga, isso sim, porque esses mesmos carros fazem parte de uma ideia de abandono da mesma rua, portanto se há carros, se não há gente, isto já serve para estacionamento, já se estaciona carros em todo lado, é porque não há comércio e não há atividade. Então, dois sentidos, uma é a gente jovem com ou sem um trabalho, não só estudantes, a outra coisa é a 50 mais gerações que amam a Baixa, eles pensam até agora que isso é único aqui, então nós, Coimbra, devemos fazer uso disso, não profissão, mas também, nós precisamos de dinheiro, mas também usamos esse tipo de coisa. E então, outra coisa que é muito mais fácil de resolver, é uma vez uma semana que é uma empresa que está aberta na noite. Eu acho que esse é o meu tributo, eu poderia falar por horas e horas sobre Coimbra, porque eu amo Coimbra, mas eu acho que é suficiente. O que eu encontro aqui, em termos de vivências diferentes da do Brasil, tem me deixado muito feliz, esse encontro com o diferente. Vim do Brasil com uma experiência de projetos de impacto social, ações de impacto social e encontrei no projeto Coleco, aqui na Baixa, encontrei a oportunidade de contribuir, de oferecer e de aprender sobre esse repertório que eu trago de vivência com impacto social. Da Baixa, eu sinto falta, além do dinamismo comercial e acho que a gente tem muito a avançar com as iniciativas que estão vislumbradas e como semente, eu sinto falta na Baixa de ter saraus, de ter recital. São mais de 120 nacionalidades presentes em Coimbra. Por que não Coimbra de todos os versos? Então o meu desafio é que façamos um grande encontro a cada mês, que todos os versos, todas as nacionalidades se encontrem para cantar a poesia, porque a vida é bela. A vida é bela e, como diz Mário Quintana, ela pode andar nua, vestida apenas com o seu desejo. E depois à memória, o meu pai trabalhava na Baixa e, portanto, vim a ver o meu pai a trabalhar e ter com o meu pai e tal. De resto, o que me apraz dizer neste final de dia da Rua Zero é que estou muito feliz. Foi aqui um ambiente incrível, de muitas trocas. Eu estive a trabalhar com as crianças e a ouvir as crianças, crianças da Baixa, crianças de muitas nacionalidades diferentes, com experiências diferentes e todas com sonhos muito bonitos para a Baixa. Isto é o início do caminho e a ideia e a vontade e a ambição é que continuemos juntos a construir comunitariamente uma estratégia para a Baixa que nunca deixe de parte quem cá vive, quem cá vive neste momento, neste momento que é visto pelo resto da cidade como um momento de degradação, de violência, de insegurança. E ainda falta ouvirmos as pessoas que, depois de limparmos isto tudo e de arrumarmos tudo, arrumarmos as cadeiras, o sistema de som, os guiares, as pessoas que vão ocupar estas praças e que são quem passa cá mais tempo e que terão elas a dizer sobre o futuro da Baixa e sobre o futuro das suas vidas. De resto, estarmos juntos, estarmos juntas, é incrível não ouvir os problemas, os problemas não, os poemas do Adelino Veiga, mas ouvi dizer que uma companheira feminista fez o favor de desconstruir os poemas do Adelino Veiga, o que é muito bom, temos que atualizar a história e também ter uma visão crítica sobre o que há agora e sobre escritos do passado, não é? A arte do passado. E pronto, que muita arte seja feita e obrigada a Rebobinares, obrigada ao ANZER e obrigada à PBC, ao JAD, que há muita gente e obrigada a mim também, que também estou aqui desde cedo. A cidade de Coimbra precisa de situações dessas, são projetos que dinamizam cada vez mais e fazem com que o empresário volte a acreditar na cidade. Coimbra precisa ser o que sempre foi, que é a verdadeira capital de Portugal, porque eu como estrangeiro, como brasileiro, tomei conhecimento por conta de um filho meu, que estuda história aqui e muitos portugueses não sabem, mas a verdadeira capital de Coimbra até hoje, de Portugal, perdão, até hoje é Coimbra, certo? Foram tudo transferido para Lisboa, mas a documentação permanece como Coimbra. Então, a nossa parte de empresários, os artistas, todos envolvidos, todos os stakeholders que vêm envolvidos nesse projeto é fazer com que a cidade possa voltar a ser. Não uma capital do país mesmo, mas sim ocupar o espaço que ela tem, a maioridade que ela tem, o domínio que ela tem da cultura, da arte, do esplendor. E é isso que eu desejo para Coimbra e trabalho para isso. Conheço crianças, inclusive, que hoje desejaram, que vivem por aqui, desejaram mais verde, mais coisas para brincar, rampas de salto para bicicletas, pistas de bicicletas, rampas para carros também, skates, tudo o que tem, tudo o que rola. Desporto, desporto também, falaram hoje, pediram campo de sessabolas, claro que pediram, mas desporto no geral, foi o Davi, inclusive, que desejou, mais desporto, atividades para as crianças. E é tudo, e é tudo e já é muita coisa. Obrigada. Mais animais. E mais animais, por favor. Ah, os pacientes com os animais. Piriquitos em vez de pombas. Comércio e restauração, sem transportes públicos, cultura e animação, nunca poderão, só por si, dinamizar a baixa da cidade. Mas será que, com a sua contínua desertificação, valerá a pena ou será possível a sua reabilitação? Aos anos atrás falava-se que o bom para a baixa seria trazer os estudantes. Chegou-se à conclusão, talvez não tenha sido a melhor opção, porque terão sempre passagem, nunca será para fixarem-se durante um longo tempo. Por outro lado, e agora foi a caminho deste espaço, novamente, dei comigo a passar ali num sítio que é a loja dos sabores. Uma coisa que é do CIM, região do centro, num edifício camarário, mas que está fechado, hoje que é sábado e será fechado amanhã. Porque ele deve ter um horário tipo funcionário público, ou seja, turistas ou sábado e domingo nunca poderão ir à loja dos sabores, que é uma pena. Por outro lado também, Coimbra muitas das vezes consegue ser um bocado mais papista que o Papa. Eu ainda hoje não consigo entender como é que a Câmara de Coimbra patrocina a abertura de um museu dito Museu da Académica nas antigas Galerias Almedina, quando já existe o Museu Académico no Colégio de São Jerónimo, gerido pela Universidade. Coimbra vai acabar por ter dois museus, sendo que provavelmente um será o único, porque será o primeiro museu dedicado a uma coletividade da 3ª Visão Nacional do Futebol. Temos, por exemplo, agora dois casos aqui bem perto, São Bartolomeu e São Tiago. São Tiago acabou de ser reabilitado, discretamente está aberto ao público. Mas seria que era possível, ou através do bispado, ou através talvez de algumas obras do Padre Nunes Pereira, fazer aí uma coisa mais permanente e atrativa para os visitantes. São Bartolomeu, foram descobertas agora ruínas romanas nas suas fundações, irá demorar um pouco até ela ser reabilitada. Estou aqui em Coimbra há quase quatro anos. Eu cheguei aqui por convocada. Na verdade, eu vim à cidade primeiro a passeio, vim passear em Portugal, passear por aqui, e vim a Coimbra. Viemos, eu e minha família. E minha filha mais velha aplicou, conheceu a faculdade e aplicou para a Física na Universidade de Coimbra. E ela aplicou para a Física, aplicou para faculdades no Brasil, mas quando nós estivemos aqui, nós passamos pela Universidade e estava lá. Faculdade de Física. Vamos entrar. Não conhecíamos ninguém, fomos até a Secretaria, e aí as moças da Secretaria, as duas senhoras, tinham duas senhoras lá. No Brasil a gente fala moças, que é melhor. É o menina daqui. As duas meninas da Secretaria foram muito gentis e falaram, por um acaso o coordenador do curso está aqui, se quiser falar com ele. E era um momento de férias, foi em fevereiro, um momento de férias no Brasil. E não tinha aulas na época também aqui. E aí a gente foi para a Coimbra, para falar com o coordenador, e ele foi uma simpatia absurda. Ele mostrou toda a faculdade, falou das experiências dele, dos projetos dele. E aí a gente ficou encantado. A minha filha, principalmente. E na hora de escolher para qual faculdade que ela iria, ela decidiu fazer essa experiência aqui em Portugal, em Coimbra. E estávamos nós lá no Brasil tranquilos com isso. Então, ela se matriculou aqui e viria em setembro. Mas, é... E a princípio, ficaríamos lá e ela aqui. Mas aí, eu fui me sentir convocada e falei para o meu marido, então, olha, eu acho que eu não tenho maturidade para deixar a minha filha, a nossa filha Helena, sozinha lá, sei lá. Eu queria estar perto dela. Vamos fazer essa experiência juntos? Estas lojas que funcionaram na sua plena força, a Românica trazia aqui milhares de pessoas, portanto, durante o ano inteiro. Depois, a própria Românica tinha várias lojas aqui na rua. Não só esta aqui que está virada ao largo, como aqui, um bocadinho mais, a caminho da Fernão Magalhães, tinha mais duas lojas aqui à frente. Depois, a Românica, o que fez? Fechou essas lojas, manteve esta, mas fechou-as. Fechou-as porquê? Para evitar que viesse algum comerciante com novas ideias, que arrendasse essa loja e viesse vender produtos que pudessem ser concorrentes à Românica. Portanto, todos estes comerciantes foram os culpados de as histórias das ruas da Baixa estarem um bocadinho assim. Todos, não todos, mas muitos deles têm a sua parte de culpa, portanto, com intenção, sem intenção, o que a realidade é. Portanto, isto é muito mau. Portanto, nessa altura mesmo, há 25, 30 anos atrás, não era, era um problema fazer obras na sua montra, na sua loja, e arranjar a sua loja, embelezá-la. Porquê? Porque essa obra podia demorar 3, 4, 5, 6 ou 7 meses. Esses meses todos em que o senhor estava em obra, deixava de fazer negócio. O negócio era tanto que isso era prejudicial e o negócio existia, não precisava ser remodelado. Como está, está bem, portanto, funciona. É terrível, portanto, a forma como as pessoas viram as coisas. Mais tarde, começaram a aparecer o que toda a gente conhece e sabe estes exercícios comerciais. O comércio estava habituado a funcionar muito bem com o sistema que tinha, não se adaptaram à realidade, continuam a fechar às 7 da tarde, no inverno eu ainda admito que fechassem às 7 horas, mas no verão às 7 horas é muito cedo. O comércio podia estar aberto pelo menos até às 9h30 da noite, 10 horas. E porquê haver tão cedo? Penso que não se justifica porque as pessoas efetivamente há clientes que têm por hábito levantar cedo e vir cedo às compras, vir cedo à baixa. Mas se a loja abrir um bocadinho mais tarde, eles não deixam de vir e vêm um bocadinho mais tarde e davam a facilidade quer da parte de funcionários públicos, bancários, as pessoas que têm horários mais que têm que trabalhar durante o dia e até o final da tarde, se as lojas estivessem abertas, tinham mais facilidade desde vir a utilizar e virem à baixa, portanto, fazer as suas compras. Mas para isso também é preciso que os comerciantes se adaptem à nova realidade. Eu morava na rua principal, que era o eixo Ferreira Borges Visconde da Luz, que depois foi fechado ao trânsito, etc. Eu, depois, aos 18 anos saí de casa e fui para a rua da Alegria. Ainda tive lá o meu filho com 25 anos e aos 28 anos tive que ir para uma parte nova da cidade. E porquê? Porque não havia condições para eu ter uma criança de 3 anos em infantados na baixa. Não havia infraestruturas nenhumas. Eu tive que abandonar a baixa. O meu pai, até ao ano passado ainda viveu na baixa, ele próprio teve que abandonar a baixa porque morava num quarto andar sem elevador para uma pessoa de 90 anos. Eram 74 de graus. Portanto, não foram nunca criadas quer pelo público quer pelo privado condições para nós continuarmos na baixa. De qualquer forma, mesmo com uma certa degradação da baixa, de facto, porque existiu, nós gostamos muito da baixa e achamos que paulatinamente a baixa está a ganhar vida é uma vida diferente da que era, obviamente, mas ainda agora eu vinha com umas amigas que não são de Coimbra e elas diziam-me ai, tu sabes estes becos todos e nós não sabemos perder-nos aqui. Sim, isto é a cidade medieval, isto é, ali está o primeiro hospital de Coimbra, as memórias são mais que muitas. Mas como, a memória eu acho que é muito importante, eu acho que a memória é importantíssima para o presente e é por isso que eu chamo esta memória e acho que é importante as pessoas para conhecerem este presente, saberem um bocadinho do que isto era e tudo isto. Eu falei que esta rua era a melhor rua para mim de Coimbra porque tinha os bazares que eram onde se vendiam os brinquedos e, portanto, isto era fantástico, nós vinhamos da escola e quase que não andávamos ficar meia hora a ver as montras dos brinquedos, dos bazares, que eram, como nós chamávamos, as lojas que, como se chamava, as lojas que vendiam os brinquedos. Portanto, nós todos temos que ser positivos e, seja, seja o português, seja o estrangeiro, seja, quem quer que esteja a viver na Coimbra, deve partilhar e participar nas atividades. Agora, isto não se faz de um dia para o outro, é uma coisa que não se faz de um dia para o outro. e mesmo quando se fala agora do turismo, a Coimbra tem que estar posicionada para receber turistas, tem que ser promocionada a nível internacional, não só por causa da sua universidade, porque é conhecida a nível mundial, uma pessoa fala da Universidade de Coimbra e as pessoas sabem, lá fora começam a saber, não é só os descobrimentos, as pessoas já sabem que existe uma universidade muito antiga no mundo, se não me engano é a segunda mais antiga da Europa e isso é um património, um património cultural que ninguém pode tirar a Coimbra. Agora, temos é que a preservar e saber mantê-la viva. É claro, são as pessoas que fazem as coisas, elas não parecem ser feitas, não é? E temos que ir buscar os melhores para estarem cá, porque o grande problema muitas vezes no nosso país é que os dirigentes não querem ter os melhores ao pé deles porque têm medo de depois serem ultrapassados. Para um dirigente, um bom dirigente é aquele que tem os melhores à sua volta e são os próprios, são esses valores que reconhecem a sua capacidade para dirigir o que é que seja. Agora, acho que todos nós temos que dar o nosso contributo. E viemos todos para Coimbra e nós paramos em Coimbra pensando assim, Coimbra está no meio de Portugal, então vamos para Lisboa ou para o Porto? Sei lá, onde vamos morar? Lisboa ou Porto? Vamos ficar em Coimbra e a gente sente as duas cidades. E aí, fizemos isso. Iam um pouco para Lisboa, fazia coisas em Lisboa, encontrava com amigos em Lisboa, depois ia para o Porto, eu estudei no Porto, fiz um mestrado no Porto, no Colégio das Artes lá. Mas toda vez que eu voltava a Coimbra, me dava uma sensação de de volta a casa, sabe? A cada volta a Coimbra, eu falava, ai, que bom voltar para essa cidade, que bom voltar para essa cidade. E aí, decidimos nos instalar aqui definitivamente porque o nosso coração já estava tomado pela cidade. e nisso estamos há quase quatro anos nessa envolvida com a poesia na cidade, envolvida com a arte na cidade, cada vez mais entendendo as várias, os vários cantos diferentes da cidade. E quando eu falo canto, eu nem estou falando canto espacial, canto de quina, eu estou falando das diversas toadas da cidade. a cidade tem cantos muito diferentes, tem formas diferentes de falar, tem um lado da cidade que é muito formal, muito doutoral, e tem um lado da cidade que é muito também, muito como se fosse antigamente o lado B dos Vinícius, assim, tem o lado A e o lado B. Tem o lado B da cidade que é muito dinâmico, com uma vivacidade diferente, com um movimento diferente, e eu acho que não é só um ou outro, mas essas duas forças, esses dois cantos que têm uma toada muito diferente, quando eles se misturam, eles se confrontam num lugar muito, que dá um, que machuca, machuca, mas machuca compondo, sabe, que sinto coisa, e é quase que vão se machucando, mas vão se entranhando também, então eu consigo estar em Coimbra, ver essa, ver uma beleza nisso. Hoje, hoje, você quer alugar uma loja, nós queremos alugar uma loja, infelizmente, pelo menos aquelas que estão anunciadas, não é difícil, porque infelizmente, infelizmente, elas, elas nem sequer, a grande parte, nem sequer anunciadas estão, portanto, estão unicamente fechadas, já que, aqui na rua, estão várias lojas, várias lojas fechadas, há muitos anos, o caso da Românica e outras, há mais, cerca de 15, 18, 20 anos, mas que nem sequer têm um anúncio na porta a dizer que se aluga, portanto, fechadas, portanto, aqui a Câmara terá algum trabalho a fazer também para que os senhorios tenham que ter alguma obrigação, portanto, de abrir o espaço de vez em quando, fazer alguma coisa pelo espaço, porque, efetivamente, as pessoas nem sequer dão a possibilidade desse espaço ser alugado, quer dizer, é incrível, portanto, não há, fecham-se as portas, lojas sujas, como ele há bocadinho tive a oportunidade de levar ali o seu Presidente da Câmara pelo menos a dois sítios, aqui na rua, que está à vista de quem só não vê quem não quer, lojas sujas que os senhorios estão se barrifando. É assim, com gente desta em qualquer parte do país ou da cidade, não precisa ser no centro histórico, as coisas não funcionam. Obrigado. Ao longo deste início do século XXI, várias crises e pronto, e os comerciantes acabaram por perder um bocadinho a sua energia. Neste momento, acho que vamos ter, vamos reiniciar e é com esta, com esta sinergia, com esta associação à arte, eu acho que a arte é realmente a estratégia agregadora e é a estratégia certa para pôr uma cidade outra vez na sua ponta. e é com esta alegria que vamos recomeçar um novo ciclo. É verdade que faltam coisas à baixa, falta mais dinâmica comercial, faltam lojas de âncora, acho que isso seria fantástico, acho que se eu pudesse pensar que vinha como a FNAC, ou eu não gosto de vender os grandes grupos, acho que preferia que fossem livrarias independentes, galerias de arte, mas também acho que os grandes grupos são necessários, grandes marcas, que é para as pessoas não acharem que têm de ir a outros sítios, a outras cidades, ou aos shoppings, comprar. Portanto, um bocadinho de tudo. Acho que isso era espetacular, mas não só é isso, não só o comércio, acho que neste momento sente-se uma vibração muito boa a nível da criatividade, das artes, então por que não a baixa ser um bairro criativo? Não temos de pensar que vai sempre ser, claro que eu adorava que continuassem a ver sapateiros, continuassem a ver esses ofícios antigos, mas se isso não for possível, porque os tempos evoluem, então que evoluam para uma oferta diferente, mas que esta zona que a baixa seja vivida, não seja um museu. E então a Câmara está a fazer todo um esforço para fazer com que a cidade volte a ser, o centro da cidade volte a ser o coração da cidade. Agora, todos nós também temos que nos preocupar e apoiar estas atividades que estão a criar aqui para a baixa, para atrair as pessoas, para a baixa. Mas a baixa precisa de muita coisa, eu sou um defensor do verde, a baixa precisa de plantas, a baixa precisa de pintura, a baixa precisa de cores, a baixa precisa de atividades permanentes, não só ao fim de semana, precisa de feiras, precisa de artesanato, precisa de, sei lá, de atividades noturnas, porque isto é uma cidade de estudantes, tem milhares e milhares de estudantes que ao invés de estarem enfiados em bares podem estarem esplanadas, tal como acontece em muitas cidades da Europa, não é? Agora no verão, isto tem um, tem espaços fantásticos para criarem esplanadas ao ar livre com animação e nada melhor que os jovens para darem essa animação à cidade. Estes becos, estas ruelas da Baixa de Coimbra que outrora já estiveram cheios de vida têm esse potencial e a Câmara Municipal de Coimbra está a olhar para a Baixa com uma intensidade ímpar, queremos dedicar grande parte dos nossos esforços a esta revivificação da zona nuclear da nossa cidade de Coimbra com arte, com cultura, com história, com sabores, com os estudantes que queremos trazer à Baixa toda aquela vida que caracteriza a cidade de Coimbra e temos projetos para isso que andamos a trabalhar nestes sete meses que já levamos de governação da Câmara de Coimbra que temos vindo a trabalhar para o futuro. Verde, verde, espaço verde importante, precisávamos de árvores mesmo aqui na Praça do Comércio mas árvores davam imenso jeito eu prefiro mil vezes estar em contato com a natureza e estar sentado debaixo de uma árvore do que estar sentado debaixo de um toldo ou de uma sombra e não ter que ir a um jardim da cidade para estar debaixo da árvore. Outra coisa aqui na Baixinha também embora haja mas havia eu partilho de uma opinião eu e muitos amigos meus que devia haver mais caixotes do lixo também. À noite se fosse possível sei que à noite é tudo mais difícil e eu faço muitas caminhadas à noite realmente há sítios aqui da Baixinha que mete medo de andar porque a gente vê de tudo se pudesse ouvir um bocadinho de mais não sei de fiscalização disso porque sabemos que os problemas sociais existem e muitos e agora cada vez mais com o contexto estamos a viver mas eu acho que deviam vir um bocadinho por isso pronto há muitas outras coisas mas vou deixar para as outras pessoas darem opiniões que eu não posso abarcar tudo mas para já era o principal pronto um bom dia a todos mas queria também lembrar talvez fosse para a cidade de Coimbra copiar um pouco aquilo que o Porto neste momento está a fazer o Porto em 2020 criou um programa chamado Porto Consentido e agora atualmente está a pôr em execução um outro programa que é Build to Red traduzido a Câmara faz acordos com proprietários de imóveis ou com construtores em que lhes oferece condições excepcionais isenção de pagamento de IMI e outras coisas interessantes com o compromisso de que esses imóveis sejam colocados no mercado de arrendamento acessível e talvez por aí a gente possa trazer habitantes para a baixa da cidade temos por exemplo um exemplo do museu do museu não dos banhos judaicos do Mikbar muito perto da igreja de Santa Cruz já foram descobertos há uns anos continuam encerrados para visitas nos últimos tempos tem-se constatado por exemplo há uma certa procura de estrangeiros especialmente americanos e canadienses chamados expat que procuram vir para Coimbra e que depois a seguir não conseguem encontrar lugares de arrendamento com o mínimo conforto o que talvez a própria câmara pudesse dinamizar sabemos por exemplo que toda a gente se queixa dos espaços que neste momento estão desocupados em tempo de estabelecimentos comerciais na baixa mas também ouvimos que quando se contactam os proprietários as rendas que são solicitadas são algo excessivo daí cria talvez um programa em que haja uma conjugação de interesses como da própria câmara e talvez até da agência de promoção na baixa em que os próprios proprietários se forem isentos de pagamento de IEI e mais algumas vantagens possam aceder a facilitar o primeiro ano de arrendamento com compromisso de um contrato de 5 anos e se a coisa pegar ao fim de um ano então tem pernas para andar e todos saem a lucrar teríamos muito a falar teríamos muito a dizer continua só para todos e repito vale a pena e pronto é uma pena ver a rua a Lino Veiga a decair ou foi pena até agora e espero que isto seja um impulso para que isto ganhe uma vida nova com a ajuda de quem de quem cá está e não apenas das autoridades sempre à espera que sejam as autoridades a resolver isto não se resolve tem que ser as pessoas a pegar nisto nas suas próprias e a gente nota eu vim de fora do Brasil eu estou com a segunda medalha a gente vê a paixão das pessoas por essa que tem esse afeto da relação com a rua de comprar o seu brinquedo todos nós todos os miúdos da minha idade o melhor que eles podiam fazer é vir aqui então se pudéssemos comprar um brinquedo lá muito de vez em quando era fantástico e eu me senti muito bem acolhido aqui por Coimbra tem agora que depois desse movimento de paralisação da do Covid e tal as coisas estão começando a ascender e você percebe essa movimentação nas ruas de Coimbra e mais uma vez você tem essa metáfora do bom dia bom dia bom dia bom dia e é isso a minha relação com Coimbra é essa é de bom dia sempre de bom dia mas a memória é muito importante e eu acho que trabalhar a memória é importantíssimo e Portugal tem muito pouca tradição a trabalhar a memória mas enfim e Coimbra também mas também temos que pensar para o futuro e o futuro que não me vai pertencer a mim mas eu neste momento no presente acho que tenho obrigação de pensar o futuro o futuro não vai ser meu vai ser dos meus descendentes mas o meu contributo para a melhoria de vida dos meus descendentes eu quero deixá-lo eu acho que havia uma série de coisas que eram relativamente fáceis de fazer e que nem sequer têm a ver com muitas questões econômicas a revitalização pode-se fazer a relativamente baixo custo as casas muitas delas estão abandonadas mas outras até já foram recuperadas e podíamos de alguma maneira atrair jovens para a baixa eu tenho um casal amigo que podiam ser meus filhos que moram aqui nesta rua e que ainda agora estavam aqui com a bebê e eu fico muito contente para as pessoas poderem vir viver para aqui porque a qualidade de vida da baixa é bastante superior àqueles bairros periféricos super caros que aí estão aqui pode-se ter qualidade de vida quando quiserem eu posso ter algumas ideias sobre a questão da qualidade de vida na baixa são as minhas ideias não serão originais provavelmente serão fruto de muita coisa que eu tenho ouvido mas são as minhas e sobretudo são de uma pessoa uma pessoa que conhece bem Coimbra conhece bem esta zona e que pensa sobre a cidade e pensa sobre a baixa e a baixinha nós aqui dizemos que é a baixinha não é a baixa a baixa é aquilo isto é a baixinha e isto é extremamente bonito é mesmo muito bonito e não está valorizado e quando digo não está valorizado não está em termos turísticos desde logo também mas não está em termos das pessoas que vivem em Coimbra eu às vezes falo com amigas minhas da universidade e digo há quanto tempo é que não vais à baixa claro que temos que ter estacionamento bom claro que temos que ter uma série de coisas mas eu acho que se pode fazer sem grande investimento pronto depois conversamos mais um bocadinho porque são também estou a dar uma grande seca mas pronto venham à baixa venham à baixinha tragam as vossas famílias e vivam um bocadinho deste ambiente que é absolutamente fantástico obrigada a baixa para nós neste momento é a nossa principal preocupação quando nós dizemos isto por um termos e a alta também é a nossa principal preocupação ou seja contribuir para o desenvolvimento da cidade de Coimbra o que se consegue com a atração de mais pessoas para viver em Coimbra com a criação de polos atrativos na baixa e com a vinda para Coimbra e nisso estamos a trabalhar ativamente mais investimento público e investimento privado porque esta conjugação dos esforços das instituições públicas e das pessoas dizia ontem o nosso presidente da república Portugal é o seu povo é verdade Coimbra é o seu povo e esta simbiose entre povo e poderes públicos transitórios há de porque aqui está todo o potencial fazer renascer a baixa de Coimbra e o núcleo histórico de Coimbra da forma que todos nós desejamos e por isso se quer investir na baixa é agora porque a baixa vai crescer vai se tornar mais importante vai se tornar mais atrativa vai se tornar mais competitiva este é o momento de em conjunto com todas estas forças vivas das nossas associações darmos a volta à baixa de Coimbra e para isso naturalmente contem com a Câmara Municipal de Coimbra por isso esta Rua Zero vai ser a Rua 2023 e acho que em 2023 vamos ter uma cidade ou vamos ter esta Rua Zero a Rua 2023 e vamos acreditar que novamente estes senhorios ou estas pessoas que têm estes espaços vão acreditar que vale a pena abrir e acima de tudo acho que vai ter outro tipo de resposta acho que estes espaços vão ter espaços criativos de certeza que vão ser não o comerciante do século XIX ou século XX mas o comerciante já do século XXI ou século XXII voltando realmente à história porque nós no fundo temos que voltar ou temos que ir à nossa sustentabilidade que são as nossas histórias que é a história do nosso mundo é a história da nossa cidade mas pegar nela redimensioná-la recriá-la modernizá-la pegar nas nossas pronto nestas ferramentas que hoje em dia existem e e e partilhá-la com o mundo e criar este esta rua mais um paraíso desta cidade por isso estou certa que daqui a uns tempos estas imagens vão começar a ser imagens do passado e imagens que as pessoas vão vivê-la com orgulho sim epá eu estive aqui no início deste recomeço desta rua e este recomeço vai ser um pilar de referência para todos nós por isso estou muito contente por fazer parte deste grupo fantástico da Bienal do Nelson com o Robert com o Eduardo com esta gente de gira toda que está à minha volta tenho feito tenho dito porque conheço baixas noutras cidades centros históricos que estão muito vivos as pessoas têm vontade de ir para lá e então de passar os testemunhos às novas gerações eu continuo a fazer isso não o faço com blancolia lamento que às vezes tenha de fugir de alguns becos para não expor os meus filhos à toxicodependência por exemplo a céu aberto que acho que é uma coisa penosa mas que ao mesmo tempo não sinto que tenha de estar a chutar as pessoas acho que este mundo tem de caber toda a gente mas mas há certas coisas que podem ser controladas que pode haver aqui um convívio melhor e mais saudável e mais rico na baixa então o meu desejo é que isso possa existir e que mais iniciativas como a Rua Zero sejam possíveis dentro deste espírito de colaborativo comunitário mas também com apoio lá do alto mais institucionais porque é lá que está o dinheiro que são as condições para permitir que isso aconteça então é isso que eu espero que aconteça mas acho que sobretudo tem de haver vontade tem de haver memória tem de haver esta identidade porque é isso que torna este sítio diferente porque se os nossos filhos só frequentam filhos e quando digo filhos digo muitas outras pessoas deste mundo mas se nós só frequentamos sítios que são iguais aos outros que a modernidade tem coisas ótimas mas também tem aquela a construção em massa também tem às vezes deixarem-se perder certas linhas identitárias e então acho que é muito importante preservar os sítios que são únicos e autênticos e genuinos então para eles continuarem a persistir nosso coração geração atrás geração e para o património não se perder e pronto é isto são as minhas memórias são os meus desejos e muita vida para a baixa e o que se verifica de facto quando começa a haver iniciativas que tragam as pessoas para a baixa esse processo que é um processo complexo tem aqui uma espécie de gatilho que inicia a mudança e isto que parece muito pouco pode ser claramente um elemento transformador mas eu volto a dizer no século XXI a cidade não é mais a cidade do século XIX nem do século XX e nós temos que ter uma consciência de urbanidade coletiva e estar não só porque sim mas porque temos a noção de que sem a nossa presença nestes lugares eles tornam-se lugares de exclusão tornam-se lugares de marginalidade vir para este lugar é nesse sentido um ato de cidadania absoluto e é isso que nos move aqui e é isso que eu acho que todos devemos fazer e é isso que eu acho